Notícias agora da região centro-oeste de Minas. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em uma batida entre dois carros na rodovia MG 260, no município de Cláudio. Dois helicópteros do Corpo de Bombeiros e um da PM foram ao local ajudar no transporte das vítimas. Os dois carros bateram neste trecho da MG 260 entre Itaguara e Cláudio. Os militares precisaram cortar a lataria dos veículos para conseguir fazer o resgate. Três adolescentes com idades entre 11 e 14 anos, além do motorista de um dos carros, ficaram feridos e foram levados para hospitais da região. O outro motorista morreu no local.